Olá pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo da TV Saúde Quanto. Eu sou o Wallace Lima e estamos aqui compartilhando conhecimentos que têm o potencial de transformar a sua vida, trazendo mais saúde, mais qualidade de vida, mais presença e trazendo conhecimentos que têm um potencial incrível de transformar. Você utilizando esse conhecimento no seu dia a dia, você certamente vai se apropriando dessas possibilidades infinitas que nós trabalhamos na física quântica e você vai se familiarizando e certamente você vai perceber como isso realmente tem um grande potencial. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da Marluce Santos e vou também dizendo para você se tiver alguma pergunta você pode deixar abaixo nos comentários ou você poderá também enviar para o nosso e-mail www.olace.com.br Bota lá o título TV Saúde Quanto, manda lá a sua pergunta será um prazer responder no próximo vídeo, quem sabe, tá bem? Eu vou responder hoje a pergunta da Marluce Santos é uma pergunta bem interessante, talvez você tenha essa dúvida também como posso ajudar uma pessoa que está distante fisicamente e que está passando por uma grande dificuldade emocional? Olha Marluce, sua pergunta é excelente porque hoje nós temos conhecimentos científicos que mostram a partir dos conhecimentos da física quântica que a distância, o tempo num determinado nível de percepção ele praticamente deixa de existir e que na verdade todo ser humano ele tem uma assinatura eletromagnética nós criamos um campo energético em torno de nós então isso a ciência reconhece, existem experimentos científicos que comprovam isso e que nós, para nos conectarmos a uma pessoa em qualquer parte do mundo mesmo se ela tiver viajado para a Lua ou estando em uma galáxia distante esse tempo pode ser ignorado, não precisa também você saber necessariamente onde ela se encontra se você simplesmente conhece essa pessoa, simplesmente olha para uma fotografia dessa pessoa e aí direciona a sua intenção, tá? eu vou falar para você aqui de inúmeros experimentos de alguns experimentos porque eu poderia passar aqui muito tempo falando sobre experimentos científicos que comprovam isso eu vou dar só alguns exemplos para que você saiba do que eu estou falando tem uma fundamentação científica e que você pode utilizar com tranquilidade que você vai alcançar a pessoa que você está querendo alcançar e você internalizando um estado de paz interior, um estado de harmonia interior direcionando a sua intenção, você pode alcançar essa pessoa onde ela estiver e você pode usar qualquer metodologia, contanto que você, o seu pensamento, a sua intenção esteja alinhada com o seu sentimento você pode fazer uma oração, você pode fazer uma meditação você, se você tiver algum conhecimento de alguma técnica terapêutica como o rei que é um passe magnético, pode ser um passe espírita se você for de alguma religião, simplesmente pode ser uma intenção, uma oração ligada a essa religião os experimentos científicos dizem, olha, isso não depende de religião o que vale é a sua intenção, é a qualidade da sua vibração e que vai alcançar essa pessoa com certeza então veja, tem uma técnica havaiana chamada Ho'oponopono depois eu vou até fazer um vídeo para falar um pouco sobre essa técnica que é realmente fantástica eu tenho utilizado muito, oriento os meus alunos a utilizarem essa técnica e ela é uma técnica milenar que foi praticamente ressuscitada no século passado por um psicólogo havaiano chamado Dr. Hillen e o que aconteceu? ele foi contratado para trabalhar num hospital psiquiátrico lá no Havaí, onde nesse hospital só tinham presos que tinham situações muito difíceis eles eram assassinos então você imagina, pessoas que estão loucas e pessoas que viveram, que assassinaram, mataram pessoas às vezes em circunstâncias de muita dor, de muito sofrimento então pessoas de um nível de perturbação muito alto era difícil inclusive as pessoas trabalharem nesse hospital o nível de pessoas que entravam funcionários que entravam e saíram era muito grande a circulação era muito grande e as pessoas andavam com medo andavam nos corredores com medo de serem agredidas o Dr. Hillen utilizando essa técnica do Ho'oponopono que depois eu posso falar especificamente como é ele não conheceu os presos ele apenas se conectou com o preso pela história pessoal dele e pela foto e ele direcionou a sua intenção para esses presos o que aconteceu é que não demorou muito tempo e esse hospital tiveram alguns daqueles presos que começaram mudaram radicalmente seu comportamento passou a ser um hospital mais fácil de se trabalhar porque exatamente aquele trabalho que ele fez individualmente para cada um daqueles presos a distância, ele não conheceu os presos ele não interagiu com os presos afetou diretamente eles por outro lado, experiências em hospitais nos Estados Unidos utilizando orações que ele chama de orações intercessórias as pessoas estão fora do hospital não conhecem os pacientes pacientes idosos que tomavam muitos medicamentos alto nível de mortalidade pessoas pacientes muitos deles pacientes terminais essas pessoas de fora escolheram parte dessas pessoas desses pacientes em estado terminal e direcionaram a sua intenção oração eles oravam pela aquelas pessoas diariamente veja, não conheciam não tinham contato físico não sabiam nem quem era tinha uma foto apenas e um relato da história pessoal da pessoa então se você tem alguém se você tem alguém uma pessoa querida que está distante de você que está passando pelo momento emocional difícil então se conecte com ela não precisa saber onde é que ela está não é necessário quanticamente o que importa você vai localizar essa pessoa pela sua intenção pela sua vibração já existe tem uma área da física quântica que chama de não localidade quântica quando dois elétrons que faz parte dois elétrons são exatamente partículas negativas do mundo subatômico quando eles se correlacionam quando eles se correlacionam o que acontece fisicamente você pode separar esses elétrons e levar um para um lugar muito distante um aqui e o outro no Japão um laboratório no Japão no momento que você olha para um deles aqui no momento que você identifica a manifestação física desse elétron aqui o outro que está no Japão sem ser olhado ele simplesmente se revela isso, essa propriedade chamada de não localidade quântica acontece também com as nossas mentes então uma pessoa que você interagiu uma pessoa que você teve uma relação afetiva emocional seja em que nível for profissional então você criou uma correlação quântica uma conexão quântica não local com essa pessoa e no momento que você simplesmente se conecta com ela no momento que você direciona a sua intenção para ela focada você entrou no campo vibracional dela então ela vai sentir você pode ter certeza disso então fique tranquila em relação a esse seu questionamento se você tem alguém me parece que você tem alguém sofrendo alguma questão passando por algum momento emocional difícil então se conecte com essa pessoa no nosso curso inclusive nós ensinamos isso nós fazemos semanalmente o experimento da intenção que é exatamente onde as pessoas se reúnem e direciona uma intenção para uma outra pessoa que não conhecem porque nosso curso é online eu tenho pessoas no Brasil praticamente todos os estados e fora do Brasil tem aluno meu no Japão na França na Inglaterra Estados Unidos Portugal entendeu e independente de onde a pessoa está independente de você saber onde está simplesmente se conecta com ela na intencionalidade você vai entrar no campo dessa pessoa direciona a sua intenção de bondade a sua compaixão o seu amor que você pode ter certeza nós temos experimentos hoje científicos que mostram isso com muita clareza não existe distância não existe distância no campo quântico e você, ou seja a sua mente é um prolongamento de você e você pode alcançar essa pessoa se você reunir mais pessoas melhor ainda quanto mais pessoas mais forte vai ser essa propagação dessa intencionalidade ok? então espero que tenha contribuído aí para responder a sua pergunta então sempre que tiver alguma necessidade esqueça o tempo esqueça a distância simplesmente se conecte de preferência no momento que você esteja no estado de paz no momento que você esteja no estado de harmonia porque é a qualidade da sua vibração que vai atingir essa pessoa então quanto mais você estiver confiante desenvolver uma conexão com plena confiança você vai exatamente atingir com mais facilidade e essa pessoa com certeza vai sentir e com certeza você vai estar contribuindo também para que ela se harmonize ok? então deixa aí o seu comentário deixa uma curtida aí se você gostou desse conteúdo é importante a gente pede para que as pessoas curtam porque conteúdos que você reconhece que tem uma qualidade eles podem ser acessados por outras pessoas quanto mais curtidas tem mais pessoas vão poder acessar esse conteúdo e você pode também assinar aí o nosso canal para receber um conteúdo de qualidade todas as semanas que a gente está gravando você pode deixar o seu comentário que eu sempre leio e que a gente escolhe as mesmas nós escolhemos também as melhores perguntas as perguntas que são mais gerais e que são digamos assim que tragam temas de interesse público e a sua pergunta poderá ser respondida no próximo vídeo tá bom? então um grande abraço e aguardo você na próxima semana um abraço até lá tchau 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 tchau